Olá meus amores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal! E sejam bem-vindos a mais um vídeo! E nós hoje estamos aqui porque vamos... O que é que vamos fazer? Nem eu sei o que é que vamos fazer! What? Não, quer dizer, não é bem isso! A gente vai ver uns animais, vamos fazer tipo um workshop... Meu Deus, olhem os lábios da Ritinha, tão roxos! Ela andou a pôr maquiagem... Meu Deus! Como eu estava a dizer, a gente vai ver uns animais, é tipo um workshop E eu vou filmar tudo para vocês, eu também não sei bem o que é, por isso vamos ver juntos, bora! E já vamos aqui em quase... A Ritinha já está emocionada! Estás emocionada? Sim! É que a gente adora animais, não é? Nós gostamos muito de animais e a gente vai ver animais! Eu gosto dos animais! Estou mudando para tudo que eu faço e pronto! Sim! Não gostas de abelhas? Não! A Ritinha? A Ritinha? A Ritinha gosta de todos os animais, só não gosta de abelhas! É também quem gosta de abelhas, não é? E já saímos do bar! Agora caminhar um bocadinho, eu já estou a ver que é além! Pets at home! Fica bem perto, bem fácil de ir! Estamos a chegar, a Ritinha já está a ver ali o cão! Eles já estão a dizer que querem levar animais, minha Nossa Senhora! Eu só espero que não haja lá animais, senão estou feita! Quer dizer, animais vai haver, eu digo para comprar! Porque senão vai ser difícil! Vamos primeiro ver a loja, porque ainda é cedo! Olha aqui, Faba! Olha os dentivos! Oi, que fofinho! Olha, manda uma troféola ali, olha aqui para os gatos! Olha, para os gatos! Olha, uma caminha para os gatos! Uma caminha para os gatos! Nós já podemos levar uma para os gatos! Mãe, olha! Nós podemos levar uma para os gatos! Mãe, olha! Tão fofinho! Hum! Vamos isso para os gatos, senhora, vamos? Sim, depois vemos! Vamos dar uma volta à loja e depois vemos! Mãe, isso pode ser para água, isso pode ser para cereais! É! Sim! Oi, quem é aquele animais! Mãe, isso pode ser para água, isso pode ser para cereais! Oi, que lindo! Tão fofinho! Mãe, vamos fazer pet! Sim, daqui a pouco vamos fazer pet, mas ainda é cedo, amor! Mãe, daqui a pouco! Sim, olha, mas não podemos fazer pet, senão ele vai susto! E aqui, olha! E é? Olha, também tem ali um dentro! Olá! Genie Pig! Mãe, com os nossos peixes! Com os nossos peixes? Uau! Que lindo! Com os nossos peixes! Com os nossos peixes! Com os nossos peixes! Mãe, olha! Este peixe! Olha ali atrás, vem! Mãe! Este peixe! Mãe! Mãe! Olha, é hoje que vamos comprar mais peixes! Mãe! Mãe! Olha! 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 Vamos lá na nossa casa, aquela! Olhem, nós temos lá em casa, olha aquele ali! Mãe! O nosso peixe pode ficar smelly flowers! A alegria deles e a minha, não é? Porque, a gente, a nossa família, adoramos todos os animais. Então eles ficam felizes de ver animais, uns simples animais! Olha, o cão está todo feliz de estar a lavar-se. Ele está todo feliz que está a salvar. Eles já encontraram aqui os jogos. Go! Go! O que é que tem de fazer? Tem de apanhar os animais. Para, para, para. Para, para, para. Ei! Tem de dar peixinhos. Ei, Tinha, procura o seu nome. Onde está o seu nome? Onde está o seu nome? Sim, eu sou de C. Você é de C? Eu sou de C. E é de C. E é de C. E para o seu nome. Obrigado. Você é? Rita. E você é? Lex. Lexi. Lexi. Hello, como vocês estão todos hoje? Ok, vocês estão todos vindo para ver os animais que nós temos? E falar sobre eles? Ok, então, há muitos animais aqui. Nós temos guinni-pigs aqui. Nós temos guinni-pigs aqui. Nós temos guinni-pigs aqui. Nós temos muitos animais sobre aqui. E temos algumas animais sobre isso aqui. E temos algumas animais sobre esse. E os animais sobre aqui. Por que você gostaria de começar? E os animais de começar a ter o caviamento? Não. Imagina-os em? Não há problema! Ok, então, nós temos os acceptingos de vozes aqui. These are called little snuffle boxes So what we do with these Is we can put a load of little bits of box in there And then what we do is we put the hamster in there And they like to rummage around Sniff about and stuff So you can see what they like and see how fast they move Okay so if you want to take one box There we go Box for you as well Okay so you can all take a little handful of each of the stuff in here And just put a little bit in your box That's fine, who wants to go first? Anyone? Go Rita, go Just a bit of a handful That's fine Just a little bit of each of you There we go There we go Get your hands in there That's it There we go Would you like some as well? There we go You can have some for your box Now for you If you take some of the yellow stuff out And stick it into your box there There we go And a little bit more Excellent Well done And finally for you There we go Nice good handful A little bit more There we go Brilliant Brilliant Okay So the hay Which is this grassy stuff that you've just stuck in there And all the hamsters and the guinea pigs and the gerbils They all love to chew it up And because their teeth keep growing And keep growing And keep growing Obviously when you're kids All your baby teeth fall out But these guys They have to be maintained Usually they fill their mouths up with it Make it all very very soggy And very wet But once they put it into where they need to They'll bury underneath it And as you can see He likes to bury himself Okay So what we're going to do Is we're going to stick The first box in And we're going to see How he does with it He might Ignore it Like I said He has just woken up So he might be a little bit nervous Hello mate Here we go A lovely little box for you There's a bit of food in there There we go He's straight in there A little box There you go He's likely likes to explore And have a look at all the food That we've put in there for him He's a friendly little one This one Oh mate Now Hamsters and guinea pigs and gerbils They take like strong smells Any perfumes or anything like that So usually before you handle them The best thing to do Is to get some of their bed in And just rub your hands in it Just so you've got the smell on your hands It doesn't upset them at all Most of the time they're first Now this is just with the back of your finger Just straight down his back There we go Yeah They're very soft aren't they Very soft There we go Would you like a go? Yeah Very well done Very well done 200 arms 208 208 Is that right? I am asking I'm rubbish at math About 208 a year then I'd say That's it They are very very popular first pets as well Okay So these are guinea pigs They're quite young still Again they are a little bit nervous to start off with But they are very friendly once you start picking them up Hello guys Look at them I like the white one Aye Very nice Very nice We'd like to rub our hands in the bedding Do you want to come and rub your hands in the bedding? There we go Just a little bit there Excellent And you as well Do you want to move over a little bit here? There we go Right Can you reach in there? There we go Excellent Excellent Right If you'd like to sit back down I will get one out for you So you can have a little stroke Here guys You have chosen to be You are the cutest Here we go Okay Let me shut this Stop the other one jumping out Or anything You do get very attached to them otherwise Do you want to have a little stroke? Right Just down the back there There we go Very friendly It's crazy I like it when you hold them close to the chest as well Because I like to feel your heart beating Don't you mate? Yes There we go Want to bite me? See they do get a little bit nervous sometimes But a lot of their times Their bites aren't very hard It's usually quite light Very lovely There we go Very lovely What animal What else have you got? Cats How many cats do you have? Two I have one small one Who's called Monster And one big one Who's Bella Oh Monster and Bella Very nice Very nice From the movie Oh Okay That makes sense That makes sense Do you have any other animals? We used to have a hamster Yeah We used to have a hamster Hamster But now we don't Okay What was the hamster's name? I don't remember It was a long time I don't know Oh no I have Do you call it hamster? That's a good name for a hamster Hammy Hamster Harry as well Was a very very popular one For the hamsters Tanks here They're all just standard Cold water tanks Temperate tanks Not too hot Not too cold Pretty standard stuff Good like goldfish And black nails There is There is lots These ones Right These ones are called Minnows These ones There's two types in there We have the white cloud And the mountains We also have These lovely ones The danios With lots of stripes on them Let's have a look For the sharks Where do we have the dog They have sharks Okay You see the one With the red tail Yeah That All of these These guys are all sharks As you can see They've got a little Tiny little moustache On them as well But they haven't shaved today So that's why it's growing My brother bought these Was shells Sorry? My brother bought these Was shells Technically they are Technically Rita That's you Okay There's your certificate Say thank you Rodrigo There's one for you as well And Lexi There is one for you as well These are little things There's lots of little activities And little drawings And colouring And word searches Lots of stuff For you to do in here And one for you as well And when you get home Make sure you stick It's on the bridge So everyone can see them Okay And this was another video I hope you enjoyed it They were so fun Because they Like I said They love animals We're already going to get a meter And let's go home And I'll see you guys Um beijinho Até a próxima Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma